Boa tarde pessoal, então vamos comer uma pipoca bem abençoada, já começou a estourar aqui você que gosta de uma pipoca, o tempo aqui não está bom, não há chuvinha vou ter que tampar porque está estourando aqui já, escuta só o barulho O outro estragou a panela da pipoca, aquela outra panela da pipoca estragou então vamos com isso daqui estourar depois que terminar você vai ver como vai ficar Olha aí, se você disser porque está assistindo o vídeo, está com muito pipoca aqui é pipoca com chá, o paraguai fala cocido olha aqui, beleza de pipoca, quer ver? meu filho que gosta vou terminar aqui o serviço, vou tirar a panela para olhar pega um pouco a tampa só com aquela coisa olha aí prontinho, quem que quer se servir? eu é isso, vamos lá o que vai ficar sozinho eu vou tirar a panela e eu vou tirar a panela